Já estamos de volta ao vivo, 12 horas e 17 minutos, se liga na dica de Márcia Lasmar, vale a pena conferir. Pessoal, fiz aqui uma listinha das coisas que vocês precisam ter para passar esse verão, porque com esse calorão é sempre bom a gente estar preparado, né? Primeira coisa é protetor solar, isso eu nem preciso dizer, né? Com menos chuvas, o sol aparece forte nessa época do ano. Depois, repelente, o pessoal que vai aí para as praias e tal de rio e esquece que lá está cheio de município de carapanã, né? Bota já na sacola e leva também pandeiro, porque no calorão não tem nada melhor do que reunir o pessoal ao ar livre e fazer um som de arrochar. E cada um pode trazer um instrumento, então pode ser o pandeiro, as sanfonas, a bumba e o que não pode faltar de jeito nenhum. Glacial, trincando, leve, gelada, refresca por dentro e por fora, porque verão tem que ser assim, quente, mas refrescante. Olha que delícia e vê se não combina com esse calorão do verão, claro que combina. Agora, já que não vai faltar glacial, anota aí outras coisas que também você não pode esquecer, hein? Copo, isopor, cheio de gelo e aquela porção de peixe que a galera adora. Verão trincando é verão com glacial. Beba com respeito e moderação. Para melhorar tem que ter comida e nesse período você sabe que a comida é típica desse junho maravilhoso e do julho também, que é mais saboroso ainda. Tem tapioca, tem tacacá, tem mucunzá, tem canjica, tem pamonha, tem tudo do bom e do melhor. E nessa reportagem você vai sentir fome, muita fome como eu já estou sentindo aqui no estúdio. Salta aí na tela, diretor. Se tem uma coisa que não pode faltar para celebrar os festejos juninos são as comidas típicas. Neste bar na zona centro-oeste da capital, além da decoração, no cardápio foram adicionados os pratos mais conhecidos nos arraiais. Nós então fizemos uma releitura do nosso cardápio justamente para a gente poder brincar com nossos clientes em relação às comidas típicas do mês. Os clientes aprovaram a adaptação do cardápio. Uma ótima ideia, eu adoro esse ambiente nordestino. Acredito que seja uma das melhores épocas do ano e a ideia é diferente. Mas se você preferir fazer o arraial em casa, pode encomendar as comidinhas. Nesta época o mercado aquece, as panificadoras ficam lotadas de pedidos. É o que afirmou o proprietário desta padaria na zona centro-sul. E esse final de semana, inclusive, começou realmente a aquecer de fato. E muita gente já pegando orçamento para o mês de julho, principalmente empresas que fazem geralmente em julho. A preferência dos manauares são quitutes feitos com milho, como bolo e canjica. A regionalidade também faz parte do cardápio junino nos arraiais manauenses. Por isso, o chefe Saulo Alves vai ensinar para a gente como se faz uma torta de banana na cuia. Eu pensei em fazer uma coisa bem regional, tradicional, porque o amazonense gosta muito de banana. Então eu quero fazer hoje uma torta de banana, Pacovan, com um cremezinho básico, que é mais conhecido como creme de confeiteiro. E o marshmallow por cima, gratinado com maçarico. Então vamos lá, para fazer uma porção como esta, você vai precisar destes ingredientes. Anota aí. A receita é feita em três etapas. Primeiro, frite as bananas em óleo bem quente. Em seguida, misture-as com açúcar e canela. Para fazer o creme de confeiteiro, separe as gemas do ovo e adicione na panela. Acrescente o leite líquido, o leite condensado, o amido de milho, a essência de baunilha e o creme de leite. Misture bem até ficar consistente. O marshmallow, que fica na parte de cima da torta, é feito com quatro claras e açúcar. Use a batedeira para dar forma ao creme. Monte em camadas na cuia, espere esfriar um pouco e em seguida coloque o creme no forno cerca de sete minutos para dourar. Agora sim, a torta de banana está pronta para você se deliciar nas festas de São João e São Pedro. Com o material, o custo varia entre R$ 30 e R$ 40, dependendo dos ingredientes que você utiliza. E agora, aparente, hein? O que a gente faz? Tenta chamar a Marcia Lasmar, dica de saúde, para você que nos acompanha, sem medo de ser feliz. Marcinha! Deixa comigo, ô Marago, quero falar com você que está aí do outro lado. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar em pé cap e rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar em pé cap e rejuvenescedor. Em pé cap e rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Em pé cap e previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com em pé cap e rejuvenescedor. Fio só, em pé cap e rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com em pé cap e rejuvenescedor. Em pé cap e rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Em pé cap e rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você compra em pé cap e rejuvenescedor a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Para encerrar o programa da comunidade, a quadrilha de São João do nosso programa agora. Olha só o pessoal da redação aí. Mostra a quadrilha. Pula Figueira agora que está aí a nossa quadrilha junina. A Narie. A Narie. A Narie. Olha a chuva. É mentira. Olha a cobra. Eu nunca vi o pessoal tão animado com a cobra como eu vi agora. E assim a gente vai para o seu programa. Amanhã a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Viva São João. Viva a alegria das festas juninas. Até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde. Olha a cobra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.